O dólar ameaça perder o suporte de R$ 4,90 com cenário de juros altos. Meu nome é Nélio Vanderlei e falo do mercado de petróleo do Brasil e do mundo. E vamos aos fatos e ao fechamento do dia de ontem. Vamos lá. Na Europa. Na Europa o barril fechou a R$ 75 o barril. Ele está tentando romper essa resistência de R$ 75. Ele passando disso, ele vai buscar os R$ 80 que estão falados desde o final do ano passado pelos especialistas. Aumentou 2,80% nessa semana. É acumulado. Já nos Estados Unidos está R$ 73 o barril e com aumento de 2,32%. A gasolina nos Estados Unidos sobe 5,2%. Um aumento muito grande, muito grande. E isso é impacto certo aqui no Brasil em condições normais. Já o óleo diesel lá nos Estados Unidos fechou a R$ 3,3 de alta também. É alta forte. Mas o nosso amigo dólar, graças a Deus, ele está em queda de 3,5% na semana. Fechou a R$ 4,91. Mas ele bateu no suporte, que é a base, em R$ 4,90 ontem. E se ele romper essa base de R$ 4,90, ele vai buscar um valor inferior a R$ 4,90. Que isso é muito legal se acontecer, porque mantém o preço aqui com a estabilidade maior. Já o etanol hidratado lá em Paulínia está lateral. Veja que ele está R$ 2,87, R$ 2,87. Nunca vi isso nesse tempo que eu estou aqui fazendo esse programa aqui. É muito interessante. Ele está um cabo de guerra entre as distribuidoras e as usinas. Bom, o pregão agora abriu assim, abriu com 0,5% negativo, tanto nos Estados Unidos como na Europa. E a gasolina nos Estados Unidos está 0,70% negativo e o diesel 0,20% negativo. Então, começou o dia legal e já em baixa. Tomara que embale mais para diminuir esses impactos aqui dentro. Bom, Geraldo Lucena nos passou a arbitragem. Ontem o S10 estava menos 3, está 0 a 0 hoje. E a gasolina aqui ontem estava menos 13, hoje já está menos 8. Então, janela de importação fechadinha. Preço aqui dentro mais barato do que lá fora. Quer dizer o quê? Provavelmente, mas nesse patamar é muito pouco provável que tenha aumento. A petróleo não vai dar, não. Acho muito pouco provável. Já aí tem uma relação do hidratado em Paulínia com os impostos de aquisição da companhia lá sem freto. Então, saiu de 3,01 para 2,93. Essa é a revisão aí de uma sequência maior, de mais de uma semana. E isso mostra nesse gráfico também. Se veja como está lateral. Esse gráfico é interessante, porque eu nunca vi isso. Está uma régua. Bom, a notícia de hoje fresquinha. Acabou de sair o Atcotep, o Atcotep 22, e que impacta os preços nas distribuidoras e nos postos a partir do dia 1º. Então, aí você tem a sequência, quais são os preços de referência a partir do dia 1º. E aqui a gente faz essa contribuição com os impactos já finais que os postos vão receber a partir do dia 1º. O que está em vermelho é aumento. O que está em verde é redução. O que está em amarelo, 0 a 0 não mexe. Então, eu percebi que os impactos não são muito grandes. Tem canto que é mais, mas a grande maioria é em torno de 1 a 2 centavos. Aí cada um analisa se vale a pena estocar ou não. Bom, a notícia do dia é o dólar que está rompendo esse suporte de R$4,90 e acha que vai buscar um preço menor. Então, isso aí são os juros altos que foram emitidos pelo Banco Central e também o ambiente lá fora. A Wall Street, a Bolsa Americana, está batendo touro de ouro. Então, tem muito, muito investimento. Vejam que o dólar em dia 9 de março, ele estava em R$5,79, R$5,80 e agora está aí em R$4,90. Então, foi uma redução muito significativa. Todos os bancos aí apostam que a tendência é que o real se valorize perante o dólar. Bom, queria agradecer a todos vocês por esse momento. Se você gostou desse canal, vai lá no YouTube Nelly Wanderlei e se inscreve para receber diariamente notícias do mercado de petróleo do Brasil e do mundo. E tenham um excelente final de semana com saúde e paz. Um abraço.